Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Jogos Negra falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre técnica avançada de bonsai. E desmistificar um pouco essa questão aí, né? Teve uma vez que eu já coloquei um vídeo sobre técnica avançada na arte do bonsai, algumas pessoas ficaram até assim, chateadas, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que técnica avançada é a pessoa pregar um galho aqui, fazer nascer um galho onde não tem, fazer uma mágica e aparecer um bonsai. Claro, tudo isso também fica dentro de técnicas avançadas. Mas acima de você saber fazer mágica com as plantas, né? Uma das técnicas avançadas que muitas pessoas desconhecem, principalmente a galera aí que já não é tão iniciante mais, a galera que já está aí com dois anos de prática, né? Porque o bonsai é necessário uma prática. Uma das técnicas avançadas é você saber manter a planta viva. Você fazer um projeto, fazer uma arte, colocar essa planta no vaso, beleza. E aí? E agora? O seu bonsai está pronto no vaso do jeito que você quer? Você confeccionou a sua planta do jeito que você quer? E aí? Quanto tempo que essa planta vai viver bonita desse jeito, né? Conforme foi aí o nosso último vídeo, né? Que eu falei sobre a estética no bonsai. O bonsai não fica bonito para sempre. E algumas coisas devem ser levadas em consideração, principalmente nas podas, nas nossas folhosas também. Essa é uma gelba de cabelha conhecida no canal. Está densa. Olha para vocês verem como está densa a folhagem dessa planta. E uma das podas, né? Eu até ia fazer esse vídeo com um título diferente. Eu ia colocar esse vídeo com o título de A Forma Errada de Podar o Bonsai. Que eu vou estar te mostrando para vocês aqui agora. É uma das formas erradas de se podar o bonsai. Mas não é totalmente errada. Eu vou explicar. A minha planta está totalmente fora de forma. Não está parecendo um bonsai, né? Ela está crescendo. Que é o que eu expliquei também no vídeo anterior. Que o bonsai cresce. Ele nunca vai deixar de crescer. Então eu vou estar fazendo uma poda aqui para poder voltar a minha planta para a sua linha original. O que é a linha original? O desenho da silhueta da minha planta. A minha planta tem uma silhueta, certo? E devido ao crescimento dessa planta, essa silhueta não existe mais aqui. Então eu vou estar fazendo uma poda aqui como se fosse uma topiaria. O que é topiaria? É podar uma planta da mesma maneira que a gente poda as nossas plantas do jardim, né? Com aquele tesourão de poda lá. Que a gente vai lá naquela cerca viva, né? De pingo de ouro. Ou de ligustro. Ou de azaleia. Que a gente costuma ver aí pelos jardins. A gente vai lá e não faz uma poda naquelas plantas e deixa ela redonda. Ou deixa ela quadrada. E isso é o que eu estou fazendo com a minha jabuticaba aqui, ó. Eu estou voltando ela na sua forma original, entre aspas. Apenas tirando as pontas aqui, ó. E a minha planta vai ficar bonita? Vai ficar bonita. Mas lembrando que isso aqui não é uma planta qualquer. Isso aqui é um bonsai, ok? E o que é um bonsai? É uma planta de estimação que tem uma história. O bonsai tem uma filosofia. O bonsai tem algumas regras estéticas também. Que tudo isso vai agregar o quê? Vai agregar valor artístico. Valor comercial também da planta, ok? Tudo isso é uma coisa que nós precisamos levar em consideração a arte do bonsai. Deixa eu ver aqui no vídeo se já está bonitinha. Ah, ó. O sol pegou ali. Está quase bonitinha, hein? Vou tirar essa planta de trás aqui. Está atrapalhando um pouco o ver. Beleza. Agora parece que já deu uma melhorada. Então, fiz uma poda e tirei tudo aqui, ó. Se eu quiser, eu posso até abaixar mais um pouquinho essa planta aqui. Mas o que acontece aqui? O que vem a ser uma técnica avançada? Porque se eu apenas manter a minha planta desta maneira aqui, vai começar a acontecer que eu vou perder a estrutura base dessa planta. Eu vou perder galhos dessa planta. Eu não vou ter uma estrutura definida nessa planta mais devido à falta de luz. E à falta de contenção de crescimento. Porque muitos galhos que existem nessa planta aqui, ó. Muitos galhos crescem no interior da minha planta que nós não vemos, né? O bonsai, ele não fica do jeitinho que nós fizemos. Nunca vai ficar. Graças a Deus, a planta não para de crescer. E isso é saudável, tá? Um bonsai que fica paradinho ali e não cresce, alguma coisa de errado tem. Isso é saudável, tanto para a planta quanto para a gente, porque isso aqui exige interação, né? O bonsai é uma arte e uma planta também que exige interação com o seu dono, né? Exige podas, exige estudos, exige interação. É uma planta que fica só lá paradinha. E muita coisa cresce dentro da planta que nós não vemos, porque a minha planta está densa. E a falta de entrada de luz no interior dessa planta, devido a este crescimento, vai fazendo com que alguns galhos deixem de crescer e outros vão ficando muito mais grossos também. Aí, de repente, se eu faço uma desfolha nessa planta, que não vai ser o caso aqui agora, tá? Pode até ser aqui em um outro vídeo, eu venho mostrar essa planta aqui desfolhada e falar um pouquinho sobre isso também. Aí, de repente, eu faço uma desfolha nessa planta e constato que vários locais da minha planta estão perdendo a proporção. O que é a proporção na arte do bonsai? Temos vídeos no canal, se você digitar na busca do YouTube aí, é proporção bonsai sul de Minas. Você vai ver os vídeos sobre proporção. A proporção é aquilo que há de mais importante na arte do bonsai. Isso aqui eu estou falando sobre o bonsai avançado, tá? Como, por exemplo, vamos dizer que eu não quero bonsai avançado. Eu quero só pegar essa plantinha que está aqui, fazer uma podinha redondinha nela, colocar em um vasinho, beleza. É minha planta? É o meu bonsai? É. Mas aqui, bonsai avançado, onde nós queremos imprimir na planta o máximo possível de características distintas de uma árvore velha. Isso seria um bonsai avançado. Procurar a proporção o máximo possível. Isso não é uma coisa fácil, ok? Voltando à fita novamente. Então, se eu mantenho sempre a minha planta assim, ah, podei a minha planta, está topiaria, né? Com topiaria. E agora ela vai crescer de novo, eu vou e podo de novo. Aí, de repente, uma parte da minha planta começa a ficar fraca. Uma parte da minha planta começa a não ter proporção. Alguns galhos de cima vão ficando um pouco mais grossos. Aí nós entramos numa questão que podemos chamar de poda de correção. Porque nós vamos precisar corrigir algumas partes da planta que começaram a sair errado, começaram a ficar errado. Porque se eu mantenho a minha planta com uma boa manutenção, o que é uma boa manutenção? Limpando as folhas interiores que não tem necessidade de ficar, porque isso vai ajudar a entrar ar, entrar luz. Então, todos os galhos que fazem parte de uma boa estrutura, eles vão ficar livres e cuidados para continuarem sendo a estrutura da planta. Muita atenção nisso. Se eu faço uma poda com uma boa limpeza, mantendo todos os galhos que fazem parte de uma boa estrutura da planta, eles vão continuar sendo. Agora, se eu sempre podo a minha planta de qualquer maneira, esses galhos vão começar a reagirem de uma outra maneira, crescerem de uma outra maneira. Alguma parte da minha planta vai começar a se secar, vai começar a se abortar devido a uma energia de crescimento focada em outro local. Então, se eu mantenho a minha planta adestrada, eu não sei se essa seria uma palavra correta, mas se eu mantenho ela adestrada com a estrutura, certo? Se eu mantenho ela adestrada com a estrutura correta, então tudo aquilo que é correto, que é dentro da proporção, vai ficar dentro da proporção. Beleza? Então, fica essa dica sobre essa questão de bonsai avançado. Às vezes as pessoas acham que bonsai avançado é simplesmente pregar um galho aqui, fazer uma enxertia, fazer uma encostia, tudo isso é bonsai avançado. Mas o bonsai avançado, na realidade, é você entender, entender a forma que a sua planta reage, entender a forma que a sua planta cresce, ou uma planta cresce. E isso você não vai aprender em uma aula, você não vai aprender com este vídeo que eu estou falando com você. Você vai aprender isso com o caminho percorrido na arte do bonsai. Com os vídeos aqui do canal, você pode muito bem aprender isso na convivência com as plantas. Eu sempre costumo falar, até para a galera da escola de bonsai mesmo, que nós precisamos de pelo menos 2, 3 ou até 5 anos para aprendermos um pouco da arte do bonsai. Porque não é fácil nós entendermos a linguagem das plantas. Eu posso até dizer assim que aprender a fazer bonsai é aprendermos a linguagem das plantas. Talvez até mude o título do vídeo para isso. Aprender bonsai é aprender a linguagem das plantas. Como por exemplo, aprender como que a minha planta vai reagir a longo prazo somente com essa poda aqui. Então quer dizer que eu entendo da linguagem, no caso aqui é uma jabuticabeira, né? Então eu entendo a linguagem da minha planta, como que ela vai reagir só com essa poda. Eu entendo a linguagem se eu fizer uma limpeza, tirar aquilo que é desnecessário da estrutura já criada dessa planta aqui. Eu entendo que isso vai fazer com que a planta mantenha a sua estrutura e a manutenção dela fique cada vez mais simples. Porque se a planta fica sem uma manutenção correta, ela vai precisar de uma manutenção de correção no futuro. E volta a falar, estamos falando aqui de plantas mais bem elaboradas, de plantas mais bem trabalhadas, mais detalhadas, né? Porque nem todo bonsai é tão detalhado assim como essa planta. Eu acredito que eu vou fazer uma desfolha nela para vocês poderem ver a estrutura e falar um pouco sobre essa questão de bonsai detalhado. É interessante, quando uma planta tem detalhes e isso leva tempo, né? Leva tempo você criar detalhes em uma planta, né? Fica essa questão de aprender a linguagem das plantas. Eu acredito, não vou mostrar nenhuma técnica mirabolante nesse vídeo, não. Nós vamos ficar por aqui. E essa dica de aprender a linguagem das plantas e aprender a linguagem das plantas também, não é você fazer uma intervenção atrás da outra, como eu vejo algumas pessoas fazerem, né? Já teve vezes aí de algumas pessoas falar para mim, Diogo, a minha planta estava com coxonilha, eu pulverizei calda sufocáusca, né? Aí de repente não deu certo. Na outra semana eu fui e pulverizei o caltrine. Aí de repente não deu certo, eu fui e fiz um transplante. Aí de repente fiz o transplante, a planta não crescia, eu fui lá e coloquei adubo. Ah, não deu certo, é quando eu fiz uma desfolha e fiz uma poda. Muitas pessoas fazem isso e não tem assim a questão de espera, principalmente em plantas pequenas, né? Eu acredito que nós vamos começar até uma série nova no canal com o Vaia. Eu consegui algumas mudinhas bem novas de o Vaia. Eu acredito que nós vamos começar uma série nova com o Vaia, bonsai a partir de semente. Deixa eu ver se eu acho mais uma mudinha pequena para tentar explicar um pouco mais com vocês. As pessoas querem fazer o milagre do bonsai acontecer assim rapidamente, né? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil se você não tem nenhuma planta assim avançada com você, né? Se a gente não tem nenhuma obra pronta, se a gente é iniciante, a gente quer mesmo chegar no resultado rápido. Porque a gente não tem o vislumbre de ter algo pronto. Então a gente vai fazendo intervenção em cima de intervenção achando que isto vai fazer diferença numa planta. Por exemplo, uma plantinha como essa aqui, uma sericinha. Inclusive está vendo essa sericinha aqui toda recontorcida, tá? Aí de repente a planta não quer crescer, vai lá e coloca adubo. Aí de repente vai lá e já faz uma aramagem. Aí de repente vai lá e a planta tem uma doença, vai lá e coloca mais adubo. Ou coloca um veneno. Diogo, mas é porque eu não sei, por que você não ensina? Nós temos duas questões nessa questão de ensinar, né? Nós temos aqui o nosso canal com mais de 800, né? 800 vídeos, galera, não é brincadeira não. Eu fico muito feliz com isso, né? São 800 vídeos ótimos aqui no canal para você aprender sobre vários e vários temas. Sobretudo as nossas séries que ajudam muito, né? E temos também a nossa escola de bonsai online, onde nós temos um programa de ensino. Temos cursos específicos também, como bonsai sobre rocha, trabalho em madeira. Vamos ter também alguns cursos que vão entrar aí como bonsai em apartamento. E também o próximo, depois do bonsai em apartamento, vai ser juníperos, né? Juníperos da Estaca ao Bonsai. Estou planejando fazer esse curso aí também. Então temos essas questões para poder aprender com paciência. Para a gente ver que não precisa atropelar os períodos, né? Não precisa atropelar os períodos. Uma coisa também que eu vejo, assim que as pessoas... Galera, o vídeo saiu totalmente fora, tá? Eu estou falando isso aqui, vendo devido às coisas que eu tenho visto. Uma coisa que sai totalmente fora também é a questão da adubação. Não fazer uma adubação de forma correta, né? Uma coisa é você fazer um bonsai, onde ele vai ter aí uma adubação de evolução, tá? Uma adubação correta vai fazer com que a planta cresça de maneira sadia e correta para receber as intervenções nas épocas corretas, de forma correta, ok? Quatro anos. Vamos colocar aí três, quatro, de três a cinco anos para você ficar com um bonsai interessante nas suas mãos, feito de maneira correta. Três anos não são três meses. Três anos não são um ano, né? Quanto tempo demora para passar três anos? Isso tudo para a gente criar o nosso material do zero. Mais fácil será se nós tivermos o nosso bonsai já encaminhado, como por exemplo, aí é um bonsai de... com um pré-bonsai comprado, uma planta que já tem uma estrutura formada, né? Então a adubação de forma errada também é um fator que atrapalha muito. Os dois fatores que atrapalham muito no bonsai é o substrato errado e a adubação de forma errada e a regra também de forma errada, né? Então tudo isso está associado no quesito desenvolvimento das plantas. Bonsai avançado? Bonsai avançado é você entender a resposta que a planta te dá. Bonsai avançado é você entender a forma da planta crescer. E isso não vai se dar do dia para a noite. Aí eu pergunto para você. Comenta aí, vai ficar interessante, né? Quem quiser colocar nos comentários aí, coloca nos comentários aí quantos anos de bonsai você tem, quantos anos de prática de bonsai você tem. Coloca aí, ah, eu tenho seis meses, eu comecei ontem, ah, eu tenho dois anos, eu tenho três anos, né? Eu fico até muito feliz, né? Quantas pessoas vem falar aí que aprendeu bastante aqui no canal e fez as suas plantas evoluírem e tem materiais interessantes e eu acredito nisso. Eu acredito e fico feliz porque é interessante essa questão da partilha, né? Eu falei demais. Meus vídeos, galera, aqui no canal do YouTube não são programados, né? Muitas vezes eu ligo a câmera aqui querendo passar uma coisa, mas aí nós vamos para outros caminhos. Esse vídeo foi mais de falação mesmo, beleza pura? Deixa seu joinha, se inscreve em nosso canal se você não é inscrito.